Um grupo de empresários que integra uma fatia grande do PIB pressionou o presidente do Banco Central no encontro que reuniu autoridades do Congresso com o ministro Fernando Haddad. Cobraram menos ruído político e uma queda na taxa básica de juros. Então agora esse grupo que representa vários setores importantes da economia falando o seguinte para o Roberto Campos Neto. Pelo amor de Deus, a corda está no pescoço, a gente está sufocado. Gustavo Segret. E tem um agregado, ele pediu esse ruído político que o presidente não entre no atrito com o Banco Central. Não era uma questão de política de base, era uma política bem alta. Mas a pergunta seria, tem aí representantes da indústria automobilística. Sim, do setor de vestuário, do setor de construção civil, uma das maiores do país. Que alertaram que já em maio começaram a perder as vendas varejistas e que isso poderia repercutir num crescimento do estoque que poderia surgir a necessidade de suspender ou demitir pessoas. Isso incrementa a taxa de desemprego. Parte dela já fechando unidades, inclusive. Isso. A pergunta é, vamos supor que amanhã, por um motivo que seja Campos Neto ou Copom, diminui a taxa de juros para 12%. Hoje a taxa de juros do setor automobilístico está 28,9%. A minha pergunta seria, quanto vai diminuir essa taxa lá na ponta com uma diminuição da taxa Selic? Quanto diminuiria a taxa do cartão de crédito? Mais de 400%. Quanto diminuiria a taxa para o empréstimo pessoal? Mais de 100%. Esse é o ponto. Não é somente a taxa Selic. A taxa Selic, inclusive, seria bom para o governo. Mas por que esse pessoal está reclamando tanto, então, e colocando assim na cara a cara com o Roberto Campos Neto? Eu acho que uma pressão acompanhando o governo, por um lado, claro, uma taxa de juros seria melhor. Mas isso pode gerar um aumento de inflação. Quando você entra no giro inflacionário, a pessoa que tem menos recursos termina pagando mais. A inflação é o pior tributo para a classe baixa. 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai seguir com esse debate aqui. Esperamos vocês, hein? É muito rápido. Até já, pessoal. Nas outras plataformas, seguimos com o debate. O que um dos integrantes disse, Fábio Piperno, está na nossa tarja. O remédio está matando o paciente. É aquela coisa, né? Você está tratando gripe com quimioterapia, né? Então, eu acho que talvez a medicação não seja mais adequada. Ela não sou eu que estou dizendo. Eles estão dizendo isso. Quem está, sabe, na ponta do balcão lá. Então, é óbvio que isso aflige todo mundo. E é assim, não se... A gente fica até rouco de tanto repetir isso. Quer dizer, não existe lugar no mundo onde a taxa básica de juros, ela seja mais de 200% superior à taxa anual de inflação. Alan Ghani. Eu acho que esses empresários compraram a narrativa do governo que o grande problema desse país, o que prejudica o crescimento econômico, é a taxa de juros. Mas eles lidam com essa situação todos os dias, porque fazem parte de setores atingidos por isso. É verdade. Mas aí que está, você tem outras causas que impedem o crescimento econômico aqui, Evandro. Então, por que não cobrar um Estado mais eficiente, diminuindo o gasto público, como eu falei? E, Piperno, estatal entra na conta do resultado do setor público. Então, por que eu não compro... Por que que eu... Estou dando lucro. Não, é. Mas você não acha também que esse grupo vai trabalhar com a possibilidade que eles têm? Porque para você exigir corte de gasto público neste momento, para resolver o problema da taxa básica de juros. Pois isso, porque isso é mais fácil, pressionar o Banco Central é mais fácil. Mas uma reforma estrutural de longo prazo seria o enxugamento do Estado brasileiro, porque daí sobraria mais dinheiro para investir em infraestrutura, que é um gargalo na produção. Seria também uma possibilidade de desoneração tributária, que é o que não tem ocorrido, porque o governo, o próprio governo, vem judicializando no Supremo, pedindo revisionismo de ações tributárias. O que foi, Piperno? Então, Piperno, aí isso causa insegurança jurídica. Então, olha como que são os liberais brasileiros. Então, sobra mais dinheiro para investir nos gargalos da produção. Ora, esse tipo de investimento tem que ser privado. Porto, aeroporto, linhas férreas, estradas. Por que não, sabe? Ou investimento privado. Ora, concordo. Eu concordo. Não, quer dizer, roa, roa, sabe? Concordo. Coisa roda, 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 roda. Não, mas você vai ter um outro investimento público. Você vai ter um outro investimento público em infraestrutura, em grandes obras ou em parcerias públicas e privadas. É melhor isso do que o desperdício de gastos públicos, né? Como ocorre. Agora, é fácil, é mais fácil e mais rápido cobrar o Banco Central. Agora, se não vem, reduz a taxa de juros, pode vir a inflação. E a inflação, como o Segre falou, é um mal maior do que a taxa de juros. Porque os juros não estão altos só no Brasil. Os juros estão altos no mundo inteiro. Aí o Piperno vai falar, ah, mas no Brasil é muito acima, etc. Só que para a realidade americana, uma taxa de juros de 5,25... Onde a gente chegou, desculpa. Peraí, o Piperno. A taxa de juros para a realidade americana de 5,25 é quase uma selic aqui de 13,75. A taxa de juros na zona do Euroídem, né? Por quê? Porque são países com inflação muito mais baixas também, né? E estão lidando com todo o mal da inflação. A inflação é de 100% em relação à... A taxa de juros de 3,75 é 100% acima da inflação. Nossa, que 200. Como assim? A inflação é 6 e você tem uma taxa de... Não, a inflação hoje está em 4,18. Opa! Ah, não, mas... Piperno, Piperno, você está pegando uns 12 meses atrás que teve redução de combustível. Não, mas eu estou falando... Você está usando o último boletim, Fox. Não, não, não. Ele está pegando pior. Ele está fazendo pior. O pessoal da rádio está de volta e a gente segue na mesma discussão sobre taxa básica de juros e as críticas dos grandes empresários do país. Eu estou dizendo, falando de hoje, a inflação oficial do país. Sim. 4,18. Ué, esse é o número do Brasil hoje. Agora, Segreia, eu queria que você... Acumulados 12,5. Agora uma dúvida que eu coloco para vocês. Ué, urrala. Ah, mas você pegou lá um período que... Ué, urrala. Ué, é um período que nós estamos vivendo agora, a taxa do... Vai ter um repique no segundo semestre. Bom, mas isso aí é futuro. Não, vai virar na casa de si. Agora sim, esses empresários também estão acreditando numa piora a partir deste mês, inclusive com resultados que possam ser mais preocupantes em junho. Até que momento esses setores vão aguentar essa taxa básica de juros no ponto de vista de vocês? Bom, para mim não é uma questão de aguentar a taxa de juros. É um complemento de várias coisas. Mas isso também não acaba influenciando em empregabilidade, em possibilidade de mais pessoas desempregadas neste momento? Depende. Depende de cada empresa. Por exemplo, uma empresa que não tem nenhuma necessidade financeira, a taxa de juros é irrelevante. Pode ser para uma questão de investimentos, mas aí entra o BNDES que tem taxa de juros muito mais amigáveis, que não tem vínculo com a taxa selic. Então depende de caso a caso, depende do setor e depende da gestão especificamente de cada empresa. Você vai ter empresas em setores iguais, que uma está andando muito bem no varejo e outra está andando muito mal. As duas são do mesmo setor e as duas pagam a mesma taxa de juros. Por que a diferença? Gestão. Fala, Gani. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a taxa de juros na caneta, porque afinal de contas eu tenho uma visão aqui que o que interessa, que é a visão de esquerda desenvolvimentista, o que interessa é crescimento econômico e emprego e vamos tolerar mais a inflação. Isso foi feito durante o governo Dilma. Reduziram no porrete estatal a taxa de juros, o selic foi lá para 7,25, usaram o BNDES, com taxas subsidiadas para um juro bem baixinho para esses empresários. Sabe o que aconteceu, Piperno? Veio a inflação, não veio o crescimento econômico, a taxa selic foi para 14,25 e a gente viveu a maior crise fiscal que a gente paga essa conta até hoje. E para a gente não entrar naquela retrospectiva que dura 10 minutos seguidos aqui no nosso debate, eu quero ouvir você, Piperno, rapidamente sobre essa colocação do Gani, porque ele quase arrancou a cara fora. Eu quero dizer que realmente a Dilma parece que é a salvação do discurso da direita, porque foi um período pequeno, relativamente pequeno na história. Doloroso. Só que eles quebraram o país umas mil vezes ao longo da história, só isso. Mas o que está no córtex cerebral é a Dilma.